Estamos aqui agora no Porto Velho Shopping, no pátio de estacionamento. Pela vontade de querer resolver nesse momento de crise que o país atravessa, com essa questão do coronavírus, mas a nossa prorrogativa de representatividade do povo de Porto Velho, ela não pode ficar de lado de forma nenhuma. Então nós estamos aqui prestando conta com vocês em cima do transporte escolar. Está aqui algumas unidades que chegaram, falta chegar o restante que vai somar um quantitativo de 146 ônibus e aí acaba definitivamente de você deixar de ser escravo como você era daquelas antigas empresas que prestavam o serviço. E hoje a prefeitura dona total dessa administração dos ônibus. Quero agradecer também ao Porto Velho Shopping que cedeu espaço para que a prefeitura pudesse guardar esses ônibus aqui, porque já tem segurança, então a prefeitura já também não tem gasto com essa manutenção. Então isso é muito importante para o nosso município. E agradecer e dizer a vocês, vamos ficar em casa, cumprir essa quarentena, todos nós temos que fazer a nossa parte, preservando os nossos idosos em casa, o tio, a avó, todos aqueles idosos, muito cuidado, muito cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí